Tem? Coloca no ponto aí pra mim, porque no primeiro dia, se eu não me engano, a Larissa já puxou ele naquela dinâmica de você escolher o seu pódio, seu pódio pra grande final. E ela chamou o Sasha e disse assim, ah, espero que nós tenhamos muitos momentos bons juntos. E ele respondeu assim, é, não, com certeza nós teremos. E eu fiquei assim, ué, que isso? Eu senti um climazinho. Isso aí tá crescendo, gente. Ontem, antes de dormir, eles estavam fazendo carícias, né, carinhos ali um no outro. Tem o vídeo aí no ponto? Tem? Pode soltar aí, vamos dar uma analisada nessas imagens. Ah, fomos pro comercial do Rexona. É que tem um videozinho, gente, deles, onde a Larissa deita e faz uma conchinha no Sasha. E depois eu vou falar sobre o comportamento da Larissa, porque o Sasha foi desabafar com os caras, com os amigos dele, lá na baia. O Sasha tá na baia, junto com o Sidney, junto com o Gui, com o Fernando. E aí ele deu uma desabafada com a galera lá na baia. Mas vamos ver primeiro aí esse momento somebody love dos dois. Já temos? Pode rodar. E aí E aí E aí E aí E aí Fim. Gente, a gente teve um probleminha com áudio aqui. Não sei se é o problema no vídeo do site que a gente estava vendo ou se é a gente aqui que errou o botãozinho. Mas é o seguinte, a Larissa, ela deita ali, não sei se vocês viram, mas ela deita atrás do Sasha, abraça ele e ela diz mais ou menos... E ele diz assim, ele comenta algo assim com ela, ai, não faz assim comigo não. Sabe aquela coisa assim, ai... Tem muito... Como é que ele fala? Ele diz assim, calma, só tem 72 horas que nós estamos aqui, tem mais 90 dias de jogo. E aí dá um beijinho na mão dela. Enfim, eles ficam ali naquele romancezinho ali. Será que agora a gente consegue? Com áudio? Aê! Do início? Ai, meu Deus, eu vou ficar muito emocionada. Então vamos ver. Não sou capaz de opinar. Já era, mas agora é mudar. Agora sim, agora foi brincadeirinha. Foi no seu... Ela faz a conchinha, entendeu? É, entendeu? Mas ele vai querer ser a conchinha. Eu bem me conheço, não vale a pena. Não é por você, não é por mim. Ai, que amor. Não fala certo não, Lari. Por enquanto não. Hoje eu não paro, um dia de frio. Calma, cara, a gente tá aqui, não tem nem 72 horas, gente. É, hoje é o segundo dia. A gente tem 95 dias. Mas parece que tem uma semana, né? Eu tô super lá. Parece, mas... Não, mas parecer, parece. Não, pra mim parece que tem três semanas. Só que se você pensar nisso, 95 dias, vai parecer que foram cinco anos, pô. Eu não consigo nem recapitular o que aconteceu nos últimos três dias. Eu vou perder coisa. Claro, nem eu, velho. Nem eu. E vou te falar, eu tô sem conseguir dormir. Eu acho que nas últimas... A gente chegou aqui, eu acho que eu dormi no máximo. Se somar tudo. Eu tô dormindo de boa. Umas 8, 10 horas. Por que você não tá fazendo dor? Eu já não durmo de boa em casa. Eu moro sozinho. Você não tá lá tomando um remédio pra ajudar alguma coisa? Tu tem cachorro, você acha? Tem nada. Eu gosto, mas minha vida é muito agitada. Eu viajo muito, cara. Aí não dá pra ficar cuidando. Você vai, amiga, agora. Não dá, por enquanto não dá. A hora que eu vou lá comer um bicho. Tá horrorosa. Você tem cachorro? Eu tenho. Tem o quê? Qualquer raça. Eu tenho quatro cachorras. Quais? Dois pastores alemãs, um em York, mesmo que isso. Vocês viram, gente, que ela deita ali. Que ela deita atrás dele, faz uma conchinha nele. Ele beija ela, dá uma cafungada e diz assim, olha, isso não vai dar certo não. Não é por você, é por mim. Que papinho, hein, Sasha? Quem nunca ouviu uma dessas, uma desculpa dessas? Assim, ó. Nossa, a gente não pode ficar junto. Você é uma pessoa muito legal. Você é linda. Você é maravilhosa. Não sei o quê. Não é você. O problema sou eu. Sasha, 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 Sasha. Que papinho pra boi dormir, hein? E, gente, é tão papinho pra boi dormir que ele falou. O Sasha Bali revela que percebeu que a ex-BBB, a Larissa Tomásia, tá tentando se aproximar romanticamente dele em A Fazenda 16, aqui na Record. Mas ele afirma que está tentando se esquivar da moça e evita com educação. E aí, gente, ele comentou com o pessoal, tem a imagenzinha dele falando lá com o pessoal, acho que é só uma foto mesmo, dele comentando com o pessoal na Baia. Ele está na Baia, tá ele, o Fernando, o Gui e o Sidney Sampaio. E aí, ele conversou com o pessoal, ele desabafou com a galera lá na Baia, contando que, realmente, a Larissa, né? Que ele sentiu essa aproximação, essa aproximação da Larissa com ele e que ele não está afim. Será que a gente vai ter uma novelinha de... Olha lá, ele estava conversando com o pessoal lá na Baia. Está ali, ó, ele do lado do Fernando. E até esse post aqui é do Glow News, do Matheus Baldi. E, ó, Sasha Bale desconfia de aproximação de Larissa Tomásia e afirma que está tentando evitar. Gente, ele não quer fazer casalzinho dentro da fazenda. Ou ele está, realmente, desinteressado por ela. Agora, resta a gente saber se ela sendo ignorada, se ela perceber, né? A hora que ela perceber que o sentimento, a intenção dela não está sendo correspondida. Se ela vai ficar contra ele, se ela vai aceitar uma amizade dele. Não sei. Mas vocês acham que vai rolar esse casal, sim ou não? Não sei, gente. Achei muito papinho de boy que não está afim, sabe? Ai, não é você o problema. O problema sou eu. Não sei o quê. Olha, o Murilo Zorion disse, já começou os casalzinhos fake. Pois é. Pode ser. Será que é uma estratégia da Larissa? Tentar fechar casal? Às vezes tem participante que foca nisso, né? Em fechar o casalzinho para tornar ali, ter um aliado até o final, para ter um enredo, né? Para as pessoas manterem o casal na casa. Porém, há aquela máxima de que, às vezes, o casal apaga o participante, né? Ou apaga a participante. Já aconteceu, né? Em alguns realities, a pessoa está indo super bem, aí vai lá, fecha o casal e se apaga. Fica envolvida ali com a pessoa e esquece do jogo. A Marcela, no BBB, não sei se vocês lembram, quando ela se envolveu com o Daniel, lá, umas edições bem passadas. Gente, ela se apagou e ela era uma das preferidas. E assim aconteceu já em vários outros realities. Quem? A Carla Dias. Carla Dias estava indo super bem no BBB. Lembra aí, a Chiquitita? Estava indo super bem no BBB. Aí, ela se apaixonou pelo Arthur Piccoli. Fez aquela cena ridícula de se ajoelhar e pedir, né? Ele em namoro. Falou, Arthur Piccoli de Condura, sei lá. Você aceita ser meu parceiro na vida e no jogo? Ai, gente. Não. Que papelão. Então, assim, a Larissa, ela está indo muito bem no jogo, hein? Eu acho que ela chegou, já foi alvo dos participantes, já arrumou treta, né? Ela está muito, ela está muito bem até agora, mas se ela se desvirtuar e cair nessa de ficar correndo atrás de macho dentro da fazenda, pode ser que ela perca a grande oportunidade dela na fazenda. Ela já passou pelo BBB e não ganhou, está passando pela fazenda. Não tem mais reality show tão forte assim, não tem outro reality show que ela possa participar, que tenha a força desses dois realities que ela já participou. Esse aqui, ela está tendo a chance da vida dela, vamos ser bem sinceros, né, gente? BBB passou e não deu nada. Quer dizer, não deu nada. Ela ficou famosa, mas agora é a chance da vida dela, é a fazenda. Se ela quer participar de reality show, se ela quer ganhar dois milhões de reais, quando que vai pingar dois milhões de reais na conta dela assim? Ainda com toda essa divulgação, né, com todas as mídias falando sobre ela, a internet, a própria emissora, a Record, para ela ficar correndo atrás de macho dentro da fazenda? A não ser que ela esteja apaixonada. Vários casais também já se formaram dentro da fazenda e deram super certo. A Mirela, na época, bom, a Mirela está com o Ceará, não. O Biel e a Thaís, que a gente sempre cita aqui no link podcast, né, formaram um casal dentro da fazenda, saíram, constituíram família, etc. e tal. A Sheila Melo e o Xuxa, o nadador Xuxa, também se conheceram dentro do reality, ficaram de amiguinhos até o final, só foram ficar mesmo, dar beijo na boca e tudo mais. Quando saíram do reality, se casaram, tiveram filhos e tudo mais. Mas, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, eles acabaram de chegar. Tem 72 horas de confinamento. Já fechar casal? Acho meio precipitado. Olha, Jorge Guimarães disse, bem que você e o Cairo falaram ontem na live sobre esvaziar pautas na treta da Suelen e Zé Love. Marcelo Guedes de Moraes. Esses namorinhos de reality chegam a ser patéticos, porque todos sabem como acaba. Olimpia Luz disse, Oi, cheguei! Oi, Olimpia! Vão mandando aí os comentários de vocês, que eu gosto sempre de saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que a Larissa pode muito dentro do reality. Ui, quebrei minha caneta. Mas eu acho que ela pode sozinha. Eu acho que ela não precisa ir colar no Sacha para tentar ganhar jogo. Acho que, inclusive, isso pode acabar atrapalhando o jogo dela. Sabe? Fica...